Há condição para duas CPIs? Legalmente é possível, perfeitamente possível, regimentalmente é possível. Agora, nós entendemos que do ponto de vista da economicidade, da racionalidade, não cabe. Por isso eu fiz essa questão de ordem para que o presidente definisse qual das duas tem precedência. No nosso entender, a do Senado, como começa antes, ela deve ter a precedência para investigar.